MÚSICA 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 O Antônio que autorizou nesse equipe do Paraná Chegando pra cá, Leonar Pioneiro Volta a Balotéria Essa é a dupla, até se fez a volta Vai Paqueta, aguarda, fez a força Vai pra frente, Elevão Neu Já aproveitamento, ele só tinha uma Vem chegando pra cá, se despeça, liberado Vai ser Leonar Pioneiro, fecha livre Chegando pra cá, o vaqueiro Balotéria Balotéria que vem, vão, prepara, Joãozinho Esse é o equipe do Aras Belém do Tauado Representa Santantã do Tauado, e a senha do Fez a força Vai pra frente, Elevão Neu Aproveitamento, só tinha com um Os eles perdem, Valotéria voltando Hoje a parte, foi a equipe, desceu, Balotéria João voltando, Leonar, prepara O 230, desceu, foi na invertida O cabalho perfeito, é império da carne Desce a dupla, escapola e leva o Neu Vai voltar na outra Vai voltar na outra Equipe do grupo, já tá no Senna Tudo pronto, vai descer a equipe Pisa livre, já autorizou Autorizou, o vaqueiro já foi na invertida Chegando pra cá, Leonar Pioneiro, voltando E agora, essa é a dupla, equipe do Tupiranga do Pará Esse é o Joãozinho, dois, três, quatro Fez a força, leva a carga Valeu, hein? Somente com uma, chegando pra cá O vaqueiro que vem se apresentando Três vão fazer agora Dupla, pós-dupla, pós-bora Vai descer, Leonar Vai voltar, Marlon Fica pronto, Raimundo Autorizou, vai partir pra equipe Priscila, Leonar Pioneiro Marlon voltando, vem agora Vem Marlon chegando Prepara dois, quatro, um, prepara Desceu a dupla, foi na investida O trabalho é perfeito Equipe do Santo Antônio do Tauardo Descendo, vai pra Sainz, leva a carga Valeu, hein? Quatro vão fazendo Ele tinha duas, volta na outra Onze dupla, Correiro Sete perdeu, quatro fez Serginho vai voltar Ele vai voltar na 3-0-3 Pode a partir, boa dupla Deixa pra sala Foi pegou pro lado certo Chega Serginho, voltando Aluneiro Desce a dupla, equipe do bom Chegando do Pará Dois, quatro, três Descendo Vai na invertida Fez a força Vai pra Sainz, leva a carga Valeu, Boinho Cinco vão fazendo Na rodada Quem perdeu Vinha perder Já pode ter a cena Autorizou, vai partir O pé aqui Desceu o banheiro Serginho, o clube do Vitorino Só pra cá Desceu o Serginho Equipe do Vondão do Pará Vai na invertida Desga a dupla Fez a força Vai pra Sainz Ó o boi Passar lá, Fabinho Zé Perdeu com as duas Só pra cá Deira o Senna Vem agora Só pra cá Movimentando O Rolando Jack Chegando Deiro descendo Equipe do Nequim Desceu Desceu o equipe De Augustinópolis Vai na invertida O trabalho é perfeito A dupla Fez a força Vai pra Sainz E leva a carga Valeu, Boinho Eita, Mago Red Boinho Vocês vão fazendo Na rodada Chega o Rolando Jack Voltando Vai descer o Cavaleiro Tudo pronto Pisa livre Autorizou Desceu o Rolando Jack Vai agora Vem Calil Chegando Vem agora Desceu o Rolando Jack Aqui pra fazer Na Paternal É bom Jesus do Paran Desce a dupla Fez a força Vai pra Sainz Chega o Lebroninho Zero Sem aproveitamento Pra dupla Nove vão deixando De fazer Seis duplas Vão fazendo Até o presente momento Show E o Fuego Chega o Lebroninho O Rolando Puxa Aperta lá Autorizou Calil Desceu Já foi na invertida Negão Botou Tá chegando Prepara Paloteiro Chegando Relógio Depois Dopla Pia Se fez A volta O trabalho É perfeito Vai Calil Fez a força Leve a carga Valeu Chegando Pra cá O Vaqueiro Negão Vem agora Dupla Já autorizou Desceu O Cavaleiro Já foi na invertida Dupla Que fez A volta O trabalho É perfeito Só pra cá Baloteiro Chegando Vem na pista Volta Agora Desce A dupla Fez a força Vai pra Sainz Chega Leve a carga Valeu 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 Chegando Pra cá O Vaqueiro Que vem na pista Pega Passa Pra mim Por bondade Se ele botou Com as duas Por bondade Autorizou Boja Vai pra Fibanduva Tudo pronto Pista liberada Vem chegando O Cavaleiro Que vem na pista Pesca a dupla Fez a volta Vai pra Guetta Aguarda Chega Fábio Que vem agora Vai Raimundo Filho Vai pra Sainz Vai voltar Mais uma Volta Com outra Desceu o Fábio Equipe do Vitorino Só pra cá Marlon Chegando Vem agora Prepara Volta Leona Peoniro 315 Descendo Fez a força Vai pra Sainz Vai pra Sainz Vai levar a carga Valeu Nove vão fazendo Ele vai voltar na outra Vamos lá Autorizou o Marlon Tudo pronto Pista livre Para Leonar Pioneiro Fica pronto pra voltar Autorizou Desceu o Marlon Vaqueiro Vai agora Dobra Vadação invertida Chegando pra cá O Vaqueiro Leonar Pioneiro Volta Vem agora Desce a dupla Fez a volta O trabalho é perfeito Vai pra Sainz Já descida Leva Vinaldeio Se despede Da disputa 11 Perdeu Novo Fazendo Chega Leonar Vem agora Vinte dovas Correu até o presente Momento Vem agora Autorizou Vai partir Depois um tubinho Autorizou Já partiu Pra dupla Desce o Cavaleiro Já foi na invertida Desce a dupla Vai na invertida Chega pra cá Fábio Desce o Cavaleiro Fez a força Vai pra Sainz Já leva a carga Valeu Boi 12 12 Fez Vem chegando o Fábio Agora Vai descer o Cavaleiro Tudo pronto Já partiu Pra dupla Posição correta Desce o Fábio Equipe do Vitorinho Descendo Dei Laucena Chegando Vai começar Mais uma rodada Galera Desce a dupla Fez a força Vai pra Sainz Ela leva a carga Valeu Completando aí 13 duplas Fizera o geral 13 duplas Na primeira rodada Volta pra segunda Desce o Cavaleiro Vai partir Pro lado esquerdo Desceu o Deilo Vem bis o Cavaleiro Já partiu Pro lado esquerdo Desceu o Deilo Sobe pra cá Ítalo Rafael Desce Deilo Na cena Equipe de Augustinópolis Ítalo Rafael Chegando 207 Descendo Tá na tua mão Garota É pra fazer valer Garota Valeu Eita Febe Só pra cá Ítalo Rafael Volta 215 É o Fábio João Alcindo Voltando Desceu a equipe Da Fazenda Bela Vista Volta pra cá Fábio Prepara João Alcindo Desce Ítalo Rafael Fez a volta Vá na invertida 2-1-2 2-1-2 2-1-2 Descendo Vai Pra Faixa Descira Leandro Zero Vem chegando No ponto Desceu João Alcindo Subindo pra cá Volta Leona Pioneiro Vem Leona Pioneiro Voltando E agora Desceu a dupla Foi Só invertida 2-3-4 Descendo Fez a força Vai pra Saixa Jozinho Valeu Boi Tá chegando Pra cá Leona Pioneiro Que vem na pista Voltando agora Cuidado Prepara Cuidado Prepara Falou Calil Prepara Negão Botou Ataque Desceu Leona Pioneiro Vai Leona Pioneiro Descendo Só pra cá E Dário Voltando Calil Prepara 2-3 Descendo Vai Fez a força Vai pra Saixa Eleve Da carga Zero Tem aproveitamento Ele vai Voltar Na outra 2-3 3-6 Calil Fica Pronto Negão Negão Vai Voltando Todo Pronto Já Autorizou Vaqueiro Idário Desceu Só pra cá Calil Prepara Negão Equipe Do Bom Jesus Do Pará Vai Na investida Fez a volta Vai Pargueta Guarda Vai Pra Saixa Eleve Da carga Zero Sem aproveitamento Só tinha Uma Se despede Da disputa Só pra cá Calil Voltando Outra vez Já autorizou Desceu Vaqueiro Calil Prepara Volta Pra cá Negão Fica Queto Balotere Desceu Equipe Vai Na investida Fez a força Vai Calil Descendo Leve Não Tem aproveitamento Também Mais um Que ninguém Que aconteça Isso Muito obrigado Aí aos senhores Vamos continuar Mais uma vez Vamos lá Negão Negão Já autorizou Desceu Cavaleiro Balotere Volta Prepara Raimundo Valeu Desce Desce A dupla Fez A volta Vai Pra Saixa Desfila Leve A carga Valeu Boi Três vão Fazendo Na rodada Três vão Fazendo Na rodada Vamos lá Aperta Lá Autorizou Desceu Vaqueiro Raimundo Filho Reco Para Cadeira Alcena Fica Pronto Fábio Vai Raimundo Descendo Agora Equipe Do Jota Lucena Desceu Já fez A força Vai Pra Saixa Leve A carga Valeu Boi Quatro Vão Fazendo Na rodada Quatro Vão Fazendo Na rodada Eita Menino Desceu Vaqueiro Dele Alcena Tudo Pronto Piste Liberado Boi Partiu Para Dupla Desceu Cavaleiro Já Foi Na invertida Fábio Chegando Fábio Que Vem Prepara Leona Pioneiro Desceu Dele Já Vai Na invertida Desce A dupla Fez A força Vai Pra Saixa Leve Da Carga Valeu Boi Cinco Vão Fazendo Na rodada Quem Perder Ou Vier A Perder Já Pode Retirar Sela E Se despedir Da Despo Vai Voltando Pra Leona Pioneiro Vai O 315 Descendo Fez A Força Vai Pra Saixa Leve Da Carga Fez Já Tem Rota Fez Vai Voltar Vai Fechar Rodada Pra Tirar O Porto Retorno Essa Dupla Vai Na invertida Aqui Pro Santo Fez A Volta Vai Pra Saixa Desfila Leve Da Carga Despede Da Disputa Chegando Pra Cá Fábio Vai Voltar Fábio Que Vai Voltar Autorizou Fábio Aparecer Para Boa De Sua Veja Pera 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 Vai Passar Vai Deixa Passar Lá Vai Desceu A Dupla Vai Na Investida Desceu Fábio Fez A Volta Vai Paquetar Guarda Dele Já Vai Voltando Lá Vai Fez A Força Vai Pra Sra Leve Na Carga Aproveitamento Vamos Aguardar O Recurso Da Alternativa Já Classificando Por A Inscrição Fica Em Sexto Lugar A Inscrição 315 Ou Seja Em Sexto Lugar Inscrição 341 Do Cavaleiro Raimundo Filho Ele Que Representou Grupo J. Alicena Com A Vaga De 600 Ficou Em Quinto Lugar A Inscrição 330 Do Cavaleiro Balotere Ele Que Representou Império Da Carne Jesus Do Pará Fica Aí Em Quarto Lugar 315 Vaqueiro Fábio Ele Que Representou Ele Que Representou Aí Grupo Vinturino Também Com A Vaga De 600 Em Terceiro Lugar Ficou Cavaleiro De Laucena Na Inscrição 307 Terceiro Lugar E Em Segundo Lugar Ficou João Alcino 334 Representou Grupo J Lucena Primeiríssimo Lugar Por Descrições Ele Que Vem Do Tocantins Representou Neguinho Da Civil Grupo Alcena Ranch 207 De Lucena Primeiríssimo Lugar Todos Eles Classificados Por Descrição Com Vaga De 600 Vaga De 500 Vaga De 500 D D D D D D D D D Obrigado.